Vamos direto para os estúdios do Jornal da Cidade. Você fica com a edição do JC 24 Horas com a minha amiga Adriana Dias. Adriana, boa noite a você. Olá, Ronaldo. Boa noite. E olha, quadrilhas juninas de Fortaleza podem ser reconhecidas como patrimônio cultural e material da cidade. Rede Cuca abre inscrições para cursos profissionalizantes. Agora, no JC 24 Horas. As quadrilhas juninas de Fortaleza podem ser reconhecidas como patrimônio cultural e material da cidade a partir de 2024. O processo de pesquisa e mapeamento já foi iniciado pela Secretaria Municipal da Cultura, a Secultfor, e deve ficar pronto em até 10 meses. A pasta apontou duas equipes para visitar os grupos juninos em atividade, fazer entrevistas e acompanhar os ensaios. O resultado vai reunir registros fotográficos e um plano com estratégias e ações para preservar e incentivar a manifestação cultural. A Rede Cuca está com inscrições abertas a partir da próxima quinta-feira para cursos profissionalizantes gratuitos. As matrículas acontecem presencialmente nos Cucas Mondubim, José Walter e Barra do Ceará a partir das 8h30 até as 3h da tarde. Todos os cursos são gratuitos e ofertados em parceria com o Senac. Ao todo serão 90 vagas. Agora esporte, o Ceará foi destaque nas arquibancadas da Série B do Campeonato Brasileiro 2023. No último jogo contra o CRB, o Vovô levou 35.898 torcedores. O time passou a ter os três maiores públicos do campeonato. Com isso, a nação alvinegra é a responsável pelos três principais públicos do campeonato. Esta edição do JC24 Horas fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal da Cidade às 7h15 da noite. Ronaldo.